Tá aí na sua casa pensando em trocar de carro? Pega o seu carro, vem pra cá fazer uma ótima negociação. Samuel Veículos, sempre trazendo as melhores oportunidades. Vamos falar de New Fiesta? New Fiesta, hatch 2014, 1.5 completo manual. Pequena entrada, mais 48 parcelas de 689. Que é o Corolla, sonho de muitos, né? Toyota é carro pra vida toda, 2016, 2.0, automático. Gente, 72 mil esse carro, viu? É uma grande oportunidade. Agora a gente vai falar de um carro super econômico que eu gosto muito, que é o K2015, 1.0, também completinho pra você. Pequena entrada, mais parcela de 799. E aqui a gente também tem a oportunidade de você levar um dos carros também mais vendidos do Brasil, que é o Onix 2018, 1.0. Flex, também completinho. Gente, pequena entrada, mais parcelas de 789. Gosta do HB20? Oportunidade pra você levar este HB20 a 2014, 1.6 flex, completo, pequena entrada, mais 48 parcelas de 699. Agora eu quero mostrar, vamos pular esse sandeiro aqui 2019, porque esse aqui, pra você conhecer essa oferta, tem que vir pessoalmente, que esse carro tá impecável, tá? Eu quero falar da Spin. A Spin é 2017, 1.8 flex. Gente, tem 7 lugares esse carro. É pra família inteirinha. 54,900. Super oportunidade. Tenho certeza que você não viu nada igual, porque só Samuel traz tudo isso pra você. Estamos na Avenida da Saudade, número 500. Não perde a oportunidade. Corre pra cá, as melhores negociações estão aqui.